Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Eliana e eu sou oficineira. Então, nessa aula nós vamos aprender um batimão, que é a costura. É uma peça bem simples, eu fiz com uma toalha comprada e aqui usei uma parte de tecido. Também pode ser feito com pano de prata, quem não tiver a toalha, tá bom? É uma peça fácil e bem útil na cozinha, porque em vez de secar a mão nos panos de prata, a pessoa seca no lugar certo, que é o batimão, né? Eu espero que vocês gostem dessa peça e que vocês façam aí na casa de vocês. Mas temos outros vídeos lá no canal do YouTube, dá uma olhada lá, se tiver alguma dúvida, eu estou no WhatsApp pra responder. Um abraço, até a próxima aula! Hoje nós vamos fazer um batimão, pra isso nós vamos precisar de um tecido de 15 por 5. E esse tecido a gente vai dobrar pra fazer uma alcinha, que vai ser onde a gente vai pendurar nosso batimão. Então, eu vou costurar aqui e aqui. Também vamos precisar de dois tecidos de 15 por 18. Vamos colocar ele assim, frente com frente. E peguei mais dois TNT também. Então, eu vou deixar ele reservado, vou fazer a alcinha e já mostro pra vocês. Vamos precisar também de uma toalhinha, tá? Ou um pano de prato pra fazer esse batimão. Então, dobrei o tecido, achei o meio dele, ó. Fiz um piquezinho pra marcar o meio. Vou colocar aqui. Aí, a alcinha eu já costurei. Vou colocar nesse meio aqui, centralizado. E vou tá passando uma costura aqui, aqui e aqui. Essa parte de baixo vai ficar aberta. Bom, então, eu costurei. Aqui nos cantos eu fiz uma leve curva. Agora, eu vou tirar o excesso de... De tecido que tem depois da costura. Pra ficar mais fácil pra desvirar e ficar bonito. Ó, desvirei ele, ficou assim. Aqui ficou aberto. Aí, eu vou dobrar pra dentro. Quem quiser passar no ferro, quem quiser, só vem com a unha. E vai deixar reservado aqui. Aí, eu falei que vocês iam precisar de uma toalhinha, né? Também pode ser um pano de prato. Vamos pôr a toalhinha do lado direito e vamos fazer uma dobra. Assim. Assim. E assim. Dessa maneira. Aí, nós vamos colocar essa dobra aqui dentro. Vamos encaixar aqui dentro. Ó, encaixei aqui dentro. Aí, eu vou tá passando uma costura aqui, dando a volta toda. Parar aqui e passar uma costura aqui com cuidado, porque aqui vai tá mais grosso. Eu coloquei o alfinete pra não ter perigo de escapar. Agora, eu vou lá na máquina com o passeio. Ó, então, passei a costura toda aqui. Dei a volta aqui. Fica assim, ó. É uma peça bem vendável. Ó, e pra enfeitar um pouquinho, eu fiz um fuchico. Esse fuchico, eu já ensinei aqui no canal. É só vocês procurarem lá. E esse fuchico, eu vou pregar aqui pra enfeitar. Já preguei a flor. Então, é só pendurar onde quiser. E aqui tá pronto o nosso batimão. Uma peça bem útil na cozinha. Pra não precisar ficar secando a mão no pano de prato, né? Já usa uma peça específica pra isso. Espero que vocês gostem. Façam aí na casa de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.